Aspão de bumbum Arrastão de bumbum, arrastão de bumbum Quando ela desce acelera o grave Arrastão de bumbum, arrastão de bumbum Vai dando a mão pras amiguinhas arrastando um burro Arrastão de bumbum, arrastão de bumbum Quando ela desce acelera o grave Arrastão de bumbum, arrastão de bumbum Vai dando a mão pras amiguinhas Ela inventou o dia pronto, tá comigo agora Era fim de festa, tava quase indo embora Abri o clarão, eu achei que era briga Quando me dei conta, era ele o bonde das amigas Sim, arrastou de bumbum, arrastou de bumbum Quando ela desce, acelera o cravo e tu, 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 tu Arrastou de bumbum, arrastou de bumbum Vai dando a mão pras amiguinhas, arrastou do bumbum Arrastou de bumbum, arrastou de bumbum Quando ela desce, acelera o cravo e tu, tu, tu Arrastou de bumbum, arrastou de bumbum Vai dando a mão pras amiguinhas, arrastou do bumbum Ela inventou o dia pronto, tá comigo agora Era fim de festa, tava quase indo embora Abri o clarão, eu achei que era briga Mas quando me dei conta, era ele o bonde das amigas Arrastou de bumbum, arrastou de bumbum Quando ela desce, acelera o cravo e tu, 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 tu Arrastou de bumbum, arrastou de bumbum Vai dando a mão pras amiguinhas, arrastando do bumbum Arrastou de bumbum, arrastou de bumbum Quando ela desce, acelera o cravo e tu, 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 tu Arrastou de bumbum, arrastou de bumbum Vai dando a mão pras amiguinhas, arrastou do bumbum Arrastou de bumbum, de bumbum, de bumbum Arrastou de bumbum, arrastou de bumbum Arrastou de bumbum, vai dando a mão pras amiguinhas Transcrição e Legendas Pedro Negri